Alô você, bom dia! E aí, Limecavinda, espero que sim! Hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2023, estamos nós aos 44, sábado do ano, 308 o dia do ano. Estamos vivendo esse dia lindo de hoje, agradecendo a Deus pela vida. Vamos juntos filmar a Feira de Canhotinho neste sábado, que Deus abençoe cada um de nós. Estamos nós aqui nesta feira, comemorando esse dia lindo, parabenizando o meu grande primo, amigo, irmão, Edilson, que está aniversariando hoje. Deus abençoe ele, de muitos anos de vida, muita saúde. Fala, meu filho! Como é que tu estás, Aloysio? Tu estás bom, meu filho? Valeu, um abraço para eles dois! Um abraço, cara da safada! Que Deus abençoe eles! Valeu! Parabéns a Deus, que Deus abençoe você, tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que tudo de bom aconteça. Também eu quero parabenizar a Silvana, que ficou preto ano no dia dos finados, Nicolas, que ficou preto ano no dia dos finados, que Deus abençoe esse povo feliz, que Deus estenda as suas mãos sobre cada um. Estamos nós aqui, parabenizando essas pessoas felizes. E aí, nesse dia tão abençoado por Deus, bom dia! Estamos nós aqui, nessa feira, mostrando as coisas para com cerveja. É um bom dia de coração também para meu amigo Cordeiro, lá de cadeado. Que Deus abençoe o Cordeiro, abençoe a família dele. Nós se encontrou lá no cemité de Tupi, conversando bastante. Um abraço, Cordeiro! Oi, ela! Tudo bonzinho, né? Ei, tá bom! Isso! A feira tá é boa hoje, né? Um abraço! Um abraço para a senhora e para toda a família! Para você também! É isso aí! E nós estamos por aqui, mostrando como está a feira de canhotinho. Nesse dia lindo de hoje. Também eu quero dar um bom dia para meu amigo Léo da Churrascaria, aqui em Cantinho. Oi, menina! E nós estamos aqui. Bom dia, Léo da Churrascaria! Se você quiser ir para a Churrascaria do Léo, é muito bom para comer, para beber, para se divertir. E aí, meu amigo, beleza? Um abraço para você! Valeu! Estamos sempre juntos! E aí, Gil! Um abraço, Gil! É isso aí! Bom dia! Que Deus abençoe também, mena! Lá em São Paulo, irmão de Edmilson, lá de Santa Helena. Também para a sua esposa Vera, lá em São Paulo. Os que eles sempre estão assistindo meus vídeos. Um abraço, mena! Deus abençoe você! Você é um cara muito especial! Assim como Edmilson, pense no cara legal, Edmilson. Deus abençoe vocês aí, você e sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe todos! Então, estamos aí, para que vocês vejam. Aí, R$ 2,00 isso aqui, olha. Aí é R$ 2,00. Aqui é R$ 1,00 para que vocês vejam. R$ 1,00. Deus abençoe! Eu quero a bota que só gosta de mim de ser filmada com você. É! Essa é a minha aí. Pronto! Eu adoro você! Ela só deixa você filmar ela. Não, não. Mas você filma também. Mas você filma também. Olha aí! Um abraço! Deus abençoe esse povo feliz, esse povo alegre. É muito bom ser feliz. Estamos sempre juntos. E aí! Também um abraço para Joarese. Depois de tanto tempo, eu vi Joarese lá no cemitério de Itupi. Aquele abraço, Joarese. Deus abençoe você. Também Rosa Belarmino. Aquele abraço. Rosa Belarmino. Deus abençoe. Também quero mandar um abraço para Solange. Que está cuidando de ti, João Braque. Deus abençoe ela e todos que estão cuidando. Deus estenda as suas mãos. Meu amigo Coco também, que aniversariou dia 1º. Parabéns, Coco. Deus abençoe você. Também para Sonia, Valena. Deus abençoe esse povo. Que é meus filhas-primas. Bom dia também para David e Tomás. Aquele abraço. Para esse povo, Felipe. Ela está se escondendo aqui. Mas você não se esconde não, né? Eu não. Está certo. Não adianta, né? Não adianta que todo jeito está filmada, né? Um abraço para você, para você que está se escondendo. Aquele abraço. Valeu. Seu Edinho também, lá em Caleado. Um abraço, seu Edinho. Deus abençoe, seu Edinho. José Geraldo. Aquele abraço também. Ed Milson, né? Que já falei o nome dele. Está fazendo a piscina. Tem um amigo, né? Um amigo da Pocha. Ele é um amigo. Está fazendo a piscina para lá. Tem uma banho. Logo, logo vai ser inaugurado. Um irmão de Nena. Lá em São Paulo. Eita, com tanta gente boa. Também eu quero mandar um abraço para Emerson. Meu amigo Emerson. Né? Sempre estamos nós por aqui. Mostrando. Para que vocês vejam. Como está as coisas. E nós estamos por aqui, ó. Mostrando para que vocês vejam tudo. Aí, ó. Mamão. Muito bom. E nós estamos por aqui. Seu Zé. Meu amigo Zé. Aquele abraço para o amigo Zé. Vanzinho. Aquele abraço Vanzinho. Deus abençoe. Creito Santos Lailagedo. Um abraço, Creito Santos. Sempre está ligado no meu vídeo. Deus abençoe você. Estamos nós por aqui. Mostrando as coisas aqui. Tem canhotinho. Olha aí com tanta melancinha. Vamos. Filma as melancinhas. Vamos. Olha. Está com cerveja. Olha com tanta melancinha. Boa, bonita. Filma não é mais norsecântica. Para quanto? Isso aqui é R$3,00. R$3,00. com esse negócio, né? Olha aí, uma barbabone, para quanto essas bobas? Isso aqui é vinte e conto! Eita, bicha bonita! Olha para aí, que coisa linda! Que garoto que eu não aposentei ainda não, que eu não sou agricultor, mas dá para ir levando. É isso aí, valeu, meu amigo, um abraço! Nós estamos por aqui, né? Todo mundo feliz, vendendo as coisas. Olha aí, melancia, olha com tanta melancia! Eita, com tanta melancia bonita! Só temos a agradecer a Deus por tudo. Para que vocês vejam! Para quanto da melancia? Cinco reais! Cinco reais! Quem quiser vir comprar o rapaz aí! Vem para cá! Acaba que posso conversar muito mesmo! Esse cara daqui! É o dono da melancia! É o dono da melancia! Pronto! Olha aí, senhor dono da melancia! Ele disse que está vendendo as melancia! Ele disse que está nessa vida ainda, porque ele não se aposentou! Mas o papai Lula disse que logo, logo aposenta ele! Logo, logo! Em nome de Jesus, ele vai se aposentar para o ano! Valeu, um abraço! Olha o abacaxi, olha! Olha com tanto abacaxi! Eita, com tanto abacaxi bom! Olha para aí! Coisa linda! Olha aí, olha! Mais coisa! Olha para a coisa mais linda! Que Deus abençoe! Olha! De tudo tem aqui nesse banco! Um abraço! Para quantas mangas? Três por cinco! Três por cinco! Seis por cinco! Aí! Seis mangas por cinco reais! E essa aqui é três por cinco! Para que vocês vejam! Goiaba cinco! Goiaba cinco! Goiaba é como? Cinco quilos! Cinco quilos! Cinco quilos! A goiaba! Tomate cinco! Batata cinco! Batata cinco! Cenoura cinco! É tudo cinco! É tudo cinco! Um abraço para o senhor! Viu? Claro! Olha aí! Com tanta melancinha! Olha! Com tanta melancinha! Eita! Com tanta melancinha! Isso é que é uma benção de Deus! Exato! Nós estamos por aqui! Olha o abacaxi! Olha por aqui! Olha aí, Fabinho! Abacaxi! Olha que cheiro! Olha que cheiro! Eita! Quanto é o abacaxi? Sabe? Quanto reais! Quanto reais um abacaxi desse? Isso! Que cheiro! Olha! E a melancinha! E a melancinha! E a melancinha! De cinco, de dez! De cinco, de dez! Olha aí! Aqui é de cinco, de dez! Para vocês verem! Vamos filmar! Olha! De cinco, de dez! Isso aqui é uma benção! Bom dia também para Josia! Para seu dado! Né? Deus abençoe esse povo feliz! Estamos nós por aqui mostrando tudo! Deus abençoe todos! Se inscreva! Se inscreva no canal Chica Aliança! Dê seu joinha! Compartilhe com seus amigos! Faça parte desse canal! Estamos nós aqui também fazendo a campanha para a festa do Amigos Secretos! Se você puder ajudar! Ajuda essa festa! É muito bonito! Então doi pelo Pix! Ajude! Na festa de Santa Helena! Doando pelo Pix! Nove! 9603-5106! Canhotinho Pernambuco! É uma festa que eu faço! Todos os anos! 26 anos dessa festa! Né? Muito bom! É... Todo o dinheiro recartado vai ser do... Poupado de brinde para sortear para o povo! Né? Vamos comemorar os 100 anos do seu Daniel! Vai ser uma benção de Deus! E nós estamos no dia 31 de dezembro! Nós estamos por aqui mostrando tudo! Para que vocês vejam! Aí a... Banca de Pastão muito boa! Também vai abraço para Bité! Para Zé Antônio! Para Silvinho! Para Caíque! É para Tutti! Fafá! Cícero Bonfim! A mãe de Cícero Bonfim! Tanta gente feliz! Meu Deus! Que maravilha! Estamos nós! Olha como é boa! Essa aqui é boa! Tudo tem! Todo mundo comendo e bebendo! Aí! Roupa! Para que vocês vejam! Muita roupa por aqui! É o Queima! Muito bom! Aí! O Queima! Para que vocês vejam! Bom dia também para Dona Socorro! Bananeira! Deus abençoe ela! Deus abençoe Zé Preto! Também! A pessoa especial! Zé Preto! Abençoe Dona Cissa! Evandro! Lá em Raivosa! Dona Severina! Tem! Vai completar 98 anos também! Dona Severina! Ai! Um abraço ao seu Daniel! Vai completar 100 anos! Nós vamos fazer a festa dele! Nós estamos por aqui! Nós estamos tudo para vocês verem! Vamos para o próximo vídeo! Minha gente! E vamos agora para o próximo vídeo! Vou terminar aqui com o Zé do Tempero! Aí! Aqui é o Zé do Tempero! Aí! Que você quiser Tompeiro! Venha para cá! Comprar ele! Tem de tudo para vocês verem! Um abraço a todos! Vamos para o próximo vídeo! E aí! Tchau!